Muito bem, agora vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o repórter Gerson Vassoff. Bom dia, Gerson! Vamos falar aí de eleições, é isso mesmo? Isso, bom dia pra vocês, El. Bom dia pra todas aí em Três Lagoas também. Nós estamos aí hoje, né, dia 7 de agosto, nós estamos há dois meses das eleições. Então, já já a gente vai ter que fazer a nossa escolha, qual político nós vamos escolher, né? Então, é bom também estar antenado. Vou falar um pouquinho sobre os colégios eleitorais aqui de Mato Grosso do Sul, entre eles também vou citar Três Lagoas, tá? A gente fez uma matéria, eu produzi uma matéria sobre isso nesta semana, e vou levar essas informações pra vocês, pra gente entender aí como é que está o perfil do eleitorado agora em 2024, tá? Então, dados com registro feitos pelo TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado, mostram que Mato Grosso do Sul possui um total de 2.032.593 eleitores, e a maioria desses 2.000.000 de eleitores são mulheres, 52% dos eleitores são mulheres aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Ainda falando sobre essas estatísticas eleitorais do Estado, grande parte dos cidadãos aptos a votar possuem, então, fundamental incompleto, agora falando sobre a maioria dos eleitores, então, a maioria possui ensino fundamental incompleto e ensino médio completo, somando cerca de 48% de TRE do eleitorado aqui de Mato Grosso do Sul. A faixa etária também, ela está bem ampla aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Nós temos aí, bem divididos por faixa etária aqui no Estado, de 25 a 69 anos são os maiores eleitores aqui de Mato Grosso do Sul, somando aí mais de um milhão e meio de eleitores aqui no Estado. Agora, falando sobre cada município, aqui em Campo Grande, que é o maior colégio eleitoral, possui um total de 646.216 eleitores, então, aí, quase 650 mil eleitores aqui em Campo Grande, tá? Representando aí 31% do total de eleitores de Mato Grosso do Sul que estão aqui na capital. E a distribuição por faixa etária é praticamente a mesma do Estado, aqui também, a maioria também aqui são de mulheres, 54% são mulheres aqui também, então, por setualidade também está dividido como no Estado. E aqui na capital é percebido o mesmo grau de escolaridade dos eleitores. Então, se no Estado a maioria tem ensino fundamental incompleto e ensino médio completo, aqui em Campo Grande, o grau de escolaridade do eleitorado, a segunda maior parte das pessoas é composta por ensino médio completo e ensino superior completo. Essa é a maior parte do eleitorado aqui de Campo Grande, que soma aí um total de 48% do total dos eleitores de Campo Grande. E a faixa etária também bem ampla, de 25 a 69 anos estão a maioria dos eleitores. Bom, Dourados segue aí como o segundo maior colégio eleitoral aqui de Mato Grosso do Sul, que conta com 163 mil eleitores, e aí vem Três Lagoas, o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, com 87 mil eleitores. Eu aproveitei para, no site do TRE, pegar também mais umas informações sobre Três Lagoas para levar para vocês. Então, são 87 mil eleitores, terceiro maior colégio do Estado, e aí cerca de 46 mil são mulheres. Então, a maioria dos eleitores em Três Lagoas também são mulheres. São 46 mil mulheres e 41 mil homens, tá? E também aí ensino fundamental incompleto e ensino médio completo, e de 25 a 44 anos nos maiores eleitores, com 33 mil pessoas, tá? E aí vem na sequência, então, dos municípios com maior colégio eleitoral. Ponta Porã e depois Corumbá, com 69 e 67 mil eleitores, respectivamente. Nessa matéria também, Zé, eu aproveitei para falar com o especialista, né? Porque com as eleições se aproximando, está chegando também a época das propagandas eleitorais. Está chegando, ainda não chegou. Então, entre os dias 20 e 5 de agosto, foram realizadas as convenções partidárias, onde os partidos escolheram os seus candidatos, os seus pré-candidatos, na verdade. E o registro da candidatura desses pré-candidatos, ela pode ser feita até o dia 15 de agosto. Então, até o dia 15 de agosto, todos são pré-candidatos e pré-candidatos não podem pedir voto. A partir do dia 16, então, começa a época de propaganda eleitoral e os pré-candidatos se tornam candidatos. E aí, podem pedir voto, podem fazer as suas propagandas e aí já começa a ser veiculado também os meios de comunicação. Quem fez toda essa análise para mim, com essas informações que eu estou repassando para vocês, é o advogado especialista em direito eleitoral e também professor universitário Atu Vasques. Ele que fez essa análise, ele falou muito mais. Eu convido vocês aí, de Três Lagoas, a acompanharem a matéria no nosso portal RCN67, na aba Campo Grande e por lá vai estar, então, toda essa análise aí do eleitorado e do que pode e não pode ser feito pelos partidos e também pelos pré-candidatos até o dia 16 de agosto, quando começam aí as propagandas eleitorais. Israel.